ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Operação Inocentes, Polícia Federal prende 19 pessoas que falsificavam carteiras de navegação, entre elas militares da Marinha. Depois de veto da presidente Dilma ao projeto de reajuste, servidores da SUFRAMA ameaçam entrar em greve. Produção industrial do Amazonas recua 20,6% segundo o IBGE. CINE volta a emitir nova carteira de trabalho digital, que havia sido suspensa. E você vai ver ainda que mais de 8 mil alunos da zona rural de Coari estão sem aulas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 18 pessoas foram presas em Manaus e uma no Rio de Janeiro, suspeitas de envolvimento em um esquema de fraude na Marinha. Até militares estão envolvidos. Desde 2001, a quadrilha falsificava a habilitação para dirigir barcos. A operação foi realizada nos estados do Amazonas, Pará e Rio de Janeiro. Foram sete meses de investigações. A maioria das prisões foi aqui em Manaus. Dos 24 mandados de prisão, 19 foram cumpridos. Foram expedidos também mandados de busca e apreensão e 12 conduções coercitivas. A quadrilha presa é acusada de cometer crimes como o tráfico de influência, corrupção e emissão de documentos falsos de cadernetas de inscrição e registro, espécie de habilitação dos aquaviários. A polícia conseguiu chegar até o grupo depois de investigar documentos apreendidos pela Marinha nos rios aqui da Amazônia. De acordo com a Polícia Federal, os falsificadores cobravam de 300 a 1.200 reais para emitir os documentos falsos. A quadrilha contava com o apoio de oito militares da Marinha que eram omissos nas fiscalizações. Quando nós comprovamos a falsidade dessas carteiras, nós chegamos a um grupo de despachantes que produziam essas carteiras. Uma vez produzidas, elas precisavam ser utilizadas. Como é que elas poderiam ser utilizadas se elas são despachadas na capitania e são fiscalizadas no rio, com a participação de alguém que estivesse lá. Entre as irregularidades praticadas pelo grupo está a emissão de habilitação para analfabetos. A operação Inocentes ganhou esse nome porque os crimes eram praticados em escritórios localizados na rua Freijosé dos Inocentes, no centro da capital, bem próximo à capitania dos portos. As investigações continuam e mais pessoas podem ser presas. Hoje foi deflagrado, várias pessoas foram ouvidas, nós vamos analisar o conteúdo desses depoimentos e eventualmente mais alguém pode ser imputado, sim. Os criminosos presos na operação serão autuados por falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva, organização criminosa, falsificação ideológica e tráfico de influência. Se somados, os crimes podem render uma pena de até 100 anos. O Cine voltou a emitir a nova carteira de trabalho digital. O documento oferece mais segurança e agilidade aos trabalhadores. Com tanto tempo de uso, algumas carteiras de trabalho já estão em péssimas condições. O Marcelo já precisou trocar a dele. Como ela está para só ter uma última assinatura, aí caso eu queira arranjar outros empregos, aí não vai ter mais espaço. Aí agora já tira digital? Agora já tira digital. Na nova carteira, o processo é todo digitalizado, desde a foto até a assinatura. Tudo para agilizar a emissão do documento e garantir a segurança. Há um cruzamento de dados, quando o trabalhador vem tirar essa carteira, junto à Caixa Econômica Federal e à Receita, e existe uma segurança maior. Além do benefício de essa carteira já sair com um NIT, que poderá virar um PIS, que é a identificação de todo trabalhador. O documento permite a consulta da vida profissional do trabalhador, como saldo de fundo de garantia, contagem de tempo de serviço, pagamento de abono salarial, além de que o trabalhador vai ter seus dados profissionais registrados em um banco de dados do governo. Lá vão estar disponíveis todas as informações de contratos de trabalho. Com isso, o pagamento de benefícios previdenciários e trabalhistas vai ser mais rápido. A Anne ficou sabendo disso hoje. Ela veio tirar a primeira via. Já trabalho, tenho dois meses, aí meu patrão pediu a primeira via, né? Aí eu vim tirar e hoje estou pegando a carteira de trabalho, acho que 15 dias atrás que eu tirei. Já é digital? Já é digital. Poucas pessoas ainda conhecem a nova carteira, mas já pretendem tirar. Porque é o meio melhor para se, quando for preencher uma vaga para emprego, né? Porque está tudo cadastrado na carteira. Mais segurança? Fácil, isso. Mais segurança. Para a emissão da primeira via, é preciso levar identidade, CPF e comprovante de residência. Se for segunda via, é necessário levar também a carteira antiga. Em caso de roubo ou perda, é exigido o boletim de ocorrência. Hoje, apenas o Cine Amazonas da Joaquim Nabuco e o Parque da Cidade Nova oferecem o serviço. Até o final do mês, a implantação será feita em todos os postos do Cine nos parques da capital. O atendimento precisa ser agendado na página da ouvidoria na internet ou pelo 0800-2862-300. Depois do intervalo, o caminhão carregado de madeira ilegal é apreendido na rodovia Manoel Urbano. E mais, praças do centro da cidade são alvo de vândalos e usuários de drogas. A gente volta em instantes. 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 Obrigado.